Desde quando vocês resolveram cantar juntos aí na vida? Então, o meu pai, né, nos anos 70, ele era roqueiro. Ele tocava rock and roll, tinha a banda de rock, né? E também tocava em missa, né? Então, nas horas vagas lá da banda dele, ele tocava na missa e a gente ficava lá na missa ouvindo ele fazer, né, tocando lá, né, cantando com o pessoal lá. E a gente começou a assimilar, pá, pá, e de repente eu, Rodrigo, já tava cantando já nas missas lá do bairro e tal. Isso com quantos anos? Ah, isso com... Seis, sete anos, por aí. Ah, bem pequeno. É um processo natural, né? Eu acho que se você tem um músico na família, alguma coisa que te traga, né, que te influencie a começar nesse gênero, eu acho que é bem mais fácil você começar mais cedo, né? Então, eu acho que eu tinha seis e eles sete anos. Esse tem diferença de um ano. Um ano, um ano. O Jota é um ano mais velho. A gente falou mais de trinta anos, aí a gente veio, rapaz, com o passeio o tempo. Daí a gente começou a bater lata e começou a cantar as músicas lá, religiosas lá, e de repente nós se mudamos, né, pra Irati. Nós nascemos em Curitiba e meu pai, como é de Irati, ele voltou pra Irati pra montar o posto de gasolina lá, né? Então, ele montou um posto e, na verdade, é na cidade de Guamirim, é um distrito de Irati. Até que a gente queria mandar um abraço pro pessoal de Guamirim. E ele montou um posto e lá na cidade o que tocava era sertanejo, né? Era Chitão de Joró, na época, Milionário Zé Rico, Madrugos Matias, Trio Parada Dura, né? Tocava direto e junto também as músicas gaúchas, né? Monarcas, serranos, né? Então, a gente começou a assimilar aquilo na rádio e começamos, de repente, né, pegando ali aquela percepção musical que a gente tinha já na época ali da igreja, começamos a cantar, sertanejo do nada. Engraçado que começou já com ele fazendo a primeira e eu a segunda, assim, meio que natural. Ah, já foi. Não teve uma escolha, né? Que legal, cara. Eu consegui desenvolver a segunda voz meio que por intuição mesmo, sabe? Os segundeiros sabem que a segunda voz é um lance meio de intuição mesmo, né? Você aprende, tem como aprender, né? Mas aquele segundeiro, raiz mesmo, parece que vem a natural mesmo.